Olá, sejam bem-vindos para mais um Unirounds, quem está assistindo a gente. Aqui é o lugar que a gente discute alguns casos para o nosso aprimoramento constante, às vezes alguns casos da teleradiologia da Unirádio, às vezes alguns casos de fora, e hoje eu trouxe um de fora para a gente discutir. Para quem não sabe, esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, e eu sou o Tiago, quem vos fala, juntamente com parte do nosso Dream Team da teleradiologia, Giovana, Marina, Marília e Lô. Então a gente vai discutir um caso que eu separei aqui para vocês, que eu me deparei com ele na residência, e decidi trazer para vocês aqui para compartilhar isso aqui com vocês. Então vamos lá. Esse é um caso, então, de um golden macho castrado de 13 anos com letargia há uma semana. Então, é isso. Vou mostrar a radiografia para vocês. Essa é a nossa lateral esquerda. A gente consegue observar como é a radiografia de Tórax, muito bem posicionada, inclusive, porque os membros estão quase paralelos, a coluninha está bonita, não tem tanta rotação aí. A gente tem uma ventra dorsal do golden. Bonita essa caixa torácica, né? E a gente também tem uma incidência lateral, direita. Que essa, para mim, é uma boa para a gente começar a discutir o caso. Bom, são essas três incidências aí. O que vocês acham que possa estar acontecendo com esse paciente que está com letargia há uma semana? Quem dá mais, quem dá menos? Qual a idade dele mesmo, Tiago? 13 anos. Tem um microchip aqui, né? Eu não costumava mencionar isso no meu laudo, agora eu voltei a mencionar. Às vezes, eu já encontrei aqui cachorros que têm três microchips. Aí eu falo lá, três microchips incidentais. Mas, enfim, isso não é o problema dele. O que vocês acham que está acontecendo aí? Quais são as possíveis anormalidades, alterações que a gente tem nesse caso aqui? Então, a silhueta cardíaca me pareceu bem globosa, principalmente ali em aspecto cranial e ventral, parece que tem uma opacidade de tecidos mole junto com ela. Na linha abdômen, a região da silhueta hepática parece menor do que é para ser também, como se tivesse um deslocamento cranial da cavidade gástrica. E a gente não consegue definir tão bem o diafragma na porção ventral. Ali na VD também está tudo muito perto da silhueta cardíaca. Muito bom. Eu achei até que a radioopacidade parece um pouco de gordura até. Sim. Também me pareceu. É, uma boa análise. Tá, então essas são as anormalidades que vocês conseguiram ver. O que mais? O que vocês acham, então? Qual que é a conclusão de vocês? O que vocês acham que pode ser isso aí? Então, eu pensaria principalmente em uma área preitônica e cárdica, envolvendo a silhueta hepática, a gordura falciforme e talvez a mesentéia, causando esse aumento da silhueta cardíaca. Acho que como próximo passo seria interessante fazer um eco, para ver o que mais tem junto desse coerção, ou até uma tomografia. Legal. Quem concorda, quem dá mais, quem dá menos? Vocês acham que é isso aí? Eu pensaria em alguma coisa assim também. Tá. Eu acho muito legal esse pensamento de vocês de considerar uma hernia peritônica e pericárdica. Eu acho que seria até um diferencial nesse caso aí. Uma coisa que não bate muito é que, para mim, essa silhueta cardíaca aqui, ela não está sendo deslocada. Então, por exemplo, a gordura teria que vir daqui, contornar e parar lá cranialmente. O que não é impossível. Mas não é o mais comum da gente ver. Deixa eu ver se tem a VD aqui. A úpula diafragmática realmente não é tão bem definida. E o coração está bem globoso. Mas essa porção cranial aqui, eu acho que a silhueta cardíaca está mais aqui. Acho que isso aqui é a silhueta cardíaca. Essa região aqui, ela é de opacidade mais gordura, ao meu ver. E dorsal, ali onde tu mais compensa, até que tem uma radioopacidade mais tecidos moles. Alimento, topografia de linfonodo. É, nessa região, pode ter sim. Mas, assim, outras coisas que a gente tem que mencionar. O coração está grande, mas os vasos estão normais. O parênquema pulmonar está normal. Uma coisa interessante de a gente ver é o mediastino. Tem um pouco, parece que está essa gordura no mediastino. Então, pode estar na silhueta cardíaca. O esôfago está aqui. Pode ter um pouquinho de gás no esôfago. Estruturas músculas esqueléticas estão normais. Mas, eu concordo que o fígado pode estar pequeno aqui, parecendo pequeno, mas o eixo gástrico está normal. Ou seja, isso aqui, tudo que a gente está vendo, pode ser o fígado e pode, às vezes, estar parecendo pequeno ou não bem visualizado. Só que pode ser pela conformação do paciente. Porque o eixo gástrico está normal. Então, eu não acho que ele tem fibrose hepática ou chante, sei lá, alguma coisa que diminuísse. O tamanho do fígado dele. Ao meu ver, isso aqui pode ser uma coisa que vocês não mencionaram ainda, que eu acho interessante a gente ter na nossa cabeça que pode acontecer. Vocês sabem o que é? Não? Pode ser um lipoma do pericárdio ou uma deposição de gordura no pericárdio. Então, acho que o principal diferencial, nesse caso, seria isso. E a tomo ou o ecocardiograma conseguiriam dizer isso com uma certa acurácia. Então, talvez o ecocardiograma, para começar, porque é mais simples, talvez até menos invasivo do que a tomo, porque eu não preciso anestesiar, trouxe essa resposta. A hernia peritone pericárdica dá para a gente descartar totalmente? Eu acho que não. Mas como tem bastante coisa nesse abdômen aqui, eu acho que seria menos provável, talvez. Mas seria um diferencial. Então, se a gente for buscar na literatura, existem alguns artigos aí que trazem isso, né? Esse é um dos artigos que traz um lipoma, só que não é tão homogêneo ali quanto o nosso, quanto o que a gente está vendo. Ele é mais como excêntrico, saindo da margem cardíaca, principalmente na VD. Esse é um Rottweiler de 14 anos também, ou seja, meio parecido, uma raça de grande porte, com uma idade parecida. E eles também fizeram a comprovação por meio da tomografia nesse estudo. Mas uma das coisas legais que esse estudo traz são os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter para massas cardíacas. Nesse nosso caso, a gente está vendo que é uma massa mais de radioopacidade de gordura. Então, o lipoma seria o principal. Mas existem outras massas que a gente pode ter na silhueta cardíaca. E aí? Quais vocês podem citar para a gente da ponta da língua que vem assim, uma massa de silhueta cardíaca? Qual que pode acontecer? Pela localização, pensei em quimodectoma também. Quimodectoma é uma das principais, né? Mas, normalmente, o quimodectoma, ele vai acometer a base cardíaca, que é essa região aqui, né? Sim, naquele seu caso, eu digo, achei mais naquela região cranial, né? Não tão dorsal. Isso. Eu acho que não podia ser descartado. Ele poderia ter uma massa também aqui, mas, às vezes, a gente vê mais desvio dorsal da traqueia, vê alguns outros achados aí. Nesse caso, não tem tanto isso, né? Então, também não dá para descartar, porque, muitas vezes, a gente tem uma massa de base cardíaca e a gente não vê nada. Simplesmente está ali e a gente não vê. Outra coisa é que esse golden, ele pode ter alguma coisinha ali no piloro, né? Porque a questão é em lateral esquerda e tem algum conteúdo aqui. Pode ser que tenha algum conteúdo que está ocasionando uma obstrução parcial crônica ali no piloro, porque não era para ter nada nessa incidência, né? Aqui. Mas, vai que ele comeu recentemente, que está fazendo alguma gestão. Então, isso aí é muito questionável, depende muito da clínica do paciente. Eu estou achado totalmente incidental e que aqui, na VD, é provável que ele esteja se mexendo para o fundo gástrico, ou seja, talvez não esteja obstruído, talvez esteja movendo no estômago. Então, esse é um artigo muito bacana que ele traz os diferenciais, que é uma coisa importante para a gente ter na nossa cabeça, né? O que pode ser de diferencial quando eu vejo uma massa cardíaca, além do lipoma que a gente já comentou? Então, alguns diferenciais primários é o quimodectoma, que é o principal tumor de base cardíaca, o hemangiosarcoma, mesotelioma, miksoma, rabdomiosarcoma, e alguns outros secundários, que vêm de longe, como tumor ectópico de tireoide, linfoma, masocitoma ou até metástases. Linfoma, masocitoma, tumores de células circulantes, podem fazer o que quiser, aonde que eles quiserem, então, sempre vão entrar em qualquer lista diferenciais, praticamente. Outro artigo muito legal que traz alguns exemplos de massa de base cardíaca, só que benignos, é esse artigo aqui, publicado na Australian Veterinary Journal, que ele traz alguns exemplos, ele traz dois exemplos, na verdade, esse é um que eu trago aqui para vocês, que também é uma massa hemorrágica de gordura. Então, nem sempre uma massa de gordura vai causar uma radioopacidade de gordura. Se ela tiver necrose com ela, vai trazer líquido e vai ter uma opacidade de tecidos moles. Então, mesmo a gente não tendo radioopacidade de gordura, às vezes, uma massa com necrose ou hemorrágica de origem de gordura também pode causar isso. E o outro caso que ele traz nesse artigo é um caso interessante também de um cisto hemorrágico que a gente pode ter, que se pode ter no pericardio também. Então, existem neoplasias malignas que a gente tem que saber, mas existem também doenças benignas mais raras, até as malignas são raras de pericardio e também podem estar presentes em alguns casos. Então, por isso que eu decidi trazer esse caso para vocês, porque nem toda cardiomegalia que a gente vê é necessariamente uma cardiopatia ou uma efusão pericardia. Pode ter alguma massa fazendo essa impressão de aumento do coração. Show? Legal, Timmy? Eu achei bem interessante porque principalmente no primeiro caso ali eu não pensaria em lipoma nessa área ali. E no segundo também não, no caso. Eu achei bem interessante, eu não pensaria nesses diferenciais. Sim. Assim, vai sempre culminar que a gente vai indicar o eco, então, às vezes a gente não vai ser tão certeiro no diagnóstico radiográfico, mas o eco vai trazer isso ou a tona. O importante é sempre correlacionar com a clínica do paciente. Então, esse paciente que eu mostrei para vocês, ele estava apenas letárgico. Várias causas podem ocasionar isso. Eu acho que isso talvez não explique necessariamente a clínica desse paciente, mas como a Marina apontou, o ecocardiograma seria um exame muito bem apropriado para esse caso aqui. Se não tivesse acesso ao eco, fazer pelo menos uma tomografia para conseguir determinar a causa disso aí. Mas, enfim, eu acho que nesse caso específico que eu apresentei aqui, eu não acho que explica os sinais clínicos do paciente. Então, tem que investigar alguma outra causa. Isso é interessante colocar até no laudo, né? provável que eu vejo essa alteração, talvez isso não explique a clínica do paciente. Algum outro exame, como o ecocardiograma pode ser indicado para ver se existe alguma comorbidade com a cardiopatia, às vezes até um ultrassom abdominal para investigar outra coisa, enfim, tudo tem que ser relacionado com a clínica. Às vezes ele apresentou um episódio de vômito que vai justificar o ultrassom abdominal até uma radiografia abdominal, por aí vai. Certo? Professor, e nesse caso, como tinha aquele talvez corpo sem incidental ali em piloro, vocês sugerem já no laudo, por exemplo, nesse caso que só tinha letargia, vocês já sugerem no laudo fazer ou um raio-x em jejum de abdômen ou ultrassom ou só se deixasse claro que tivesse alguma clínica tipo vômito, algo assim, mais gasto intestinal? Porque a gente pega bastante na tele também, corpo sem incidental, coisa assim. Eu acho que no teu laudo tu pode deixar claro que na ausência de sinais clínicos gasto intestinais, esse achado tem significância clínica desconhecida. Entendeu? Entendi, obrigada. Ou incerta. A significância clínica desse achado é incerta na ausência de sinais clínicos gasto intestinais. Eu acho que tu pode dizer isso no teu laudo. A gente faz isso. E aí a gente fala de acordo com o critério clínico, como vocês fazem também. O ultrassom abdominal pode ser indicado. Por exemplo, às vezes a gente acha que o coração está grande. A gente está em dúvida. Às vezes é um gato. O coração está grande, não está, não sei, VHS, neurônimite, pá, 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 pá. O que eu faço? Indico um eco ou não? Então, de acordo com o critério clínico, um eco é indicado. Gatos, eles são complicados porque nem sempre eles vão apresentar como é que é em português. Repete, professor, que falhou bem, não é? Como é que é o termo quando tem algum sopro cardíaco? Murmur. Então, gatos nem sempre vão apresentar sopro cardíaco. Mas cães, normalmente eles apresentam. Então, quando eu estou em dúvida no cão, eu falo, se um sopro for auscultado, indica-se ecocardiograma. Entendeu? Dá para ir por essa linha também. Tudo é justificável no teu laudo, né? Dá para colocar sempre de alguma forma bonita, educada para o teu paciente. Certo, time? Certo. Legal. Um exemplo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Show? É isso, então. Obrigado por estarem aqui com a gente. Vou encerrar esse round por aqui. E para quem está ouvindo a gente, se ficou alguma dúvida, alguma questão, manda a sua dúvida para a gente pelo Instagram, pelo YouTube, aqui mesmo. Qualquer lugar, a gente vai ficar feliz de conversar com você, trocar alguma ideia, responder a sua dúvida. Se tiver alguma sugestão, manda para a gente. E se este vídeo te ajudou em alguma forma, compartilha com quem você acha que pode te ajudar também, ou ajudar também. Beleza? Marília, Marina, Gi, Helo, obrigado por estarem aqui com a gente nesse Rounds e a gente se encontra no próximo. Não, não é você, filho, é outra Marília. Tchau, tchau, gente. Obrigada, prof. Valeu. E aí, tchau, tchau. E aí,